BINGO DE ALEATÓRIOS BINGO DE ALEGANDO 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 você vai ter dinheiro. Ele vai fazer o seu loadout. O seu lolout. Não, fez um vant. Fez um vant e não tem dinheiro agora. Fez outro vant. E vai fazer um triplo vant? Triplo vant. Não, só usou um duplo vant e guardou outro no bolso também. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Por que um ZKzinha usa dois vant assim? Eu acho que ele comprou o primeiro vant, aí ele viu que não dava dinheiro pro loadout. Ele vai tomar bala de cima do estádio, ó. Ele tem um vant, tem a informação e não olha. Não olha. Eu não sei o que ele fez nesse vant aí. Foi completamente cagado. O loadout dele é Mach 10 com QBZ. Interessante. A Mach 10 tá com o tambor errado, tá? O carregador, esse carregador da Mach 10, que é o último, o carregador com mais balas e speed load, né? E recaga rápida. Ele não funciona. Não, não quer dizer que o Warzone é bugado? Não. Não, longe de mim fica falando que o Warzone é bugado. Mas tá bugado, já tem um tempo já, então use na Mach 10 o tamborzão, tá? O tambor redondão. A QBZ tá com o recuo muito gostosinho. E longe de mim falar que o Warzone é bugado, mas o último carregador da QBZ também não funciona como deveria. Ele só dá vantagens, ele não tem nenhuma desvantagem. Então esse carregador de 60 o Jasper tá fazendo muito bem. E tá ali dentro do Buzu, já tomando bala da QBZ. Dá pra ver que o recuo é bem controlável e bastante vertical. O Jasper que é meio dodói mesmo. Acertou a termita no concreto! Já tomou aquela queimada no furico. Quem já tomou uma queimada no furico aí, galera. Perfeitamente foi o que aconteceu com o Jasper. Recua um pouquinho, recarrega a sua QBZ por aqui e marca o vagabundinho. Tomou bala atrás da caçamba! Acaba derrubado, ruxa o vagabundinho com o perk de cagueta? Era o Loic Santitreze. Loic Santitreze chegou, derrubou o nosso Jasper. Vamos pra tela dele. Seria Loic Santitreze! É 973, não sei como que eu ouvi o que eu vi. É Loic 973, o vencedor dessa queda. E tem um dozeiro e tem um bullfrogzeiro. Ele é um bullfrogzeiro. Seria o vencedor dessa queda? Seria. Olha o regimento dele. S93973. Namorou a venda mais uma vez? Tem liquidação? O que ele vai comprar? Três vantes? Vai comprar três vantes agora. Só que ele usa dois e guarda um no bolso, ó. Ah, agora sim, triplo vante. Agora sim, triplo vante. E mais um no bolso. Tá namorando o mercado. Trocou a QBZ, pegou uma crigona, hein? Pegou uma crigona. A Krig que tem um TTK alto, mas tá muito precisa a longa distância. Se você quer dar bala a longa distância, a crigona é uma opção. Eu prefiro uma arma com um pouquinho mais de recuo, tá? E que mata mais rápido. A XM4, a Hanset, a... Sei lá, velho. Stoner. Qualquer outra arma a longa distância. Mas que mate um pouquinho. A própria QBZ que mate um pouquinho mais rápido, né? Fara, porque... Não sei, velho. A Krig me dá a nítida impressão de ser uma arma que atira feijãozinho. Tem aqui, inclusive. Arma de feijãozinho. Tá marcado. Eu tenho ali um usou deadly silence, hein? Se ele usar esse deadly silence aqui, eu marco outro quadradinho no bingo. Mais um vantezinho. Comprou um monte de vante, deixou pra trás. Tem o arco do Rambo. Olha só o vagabundinho Zé Escudeiro, hein? O vagabundinho Zé Escudeiro tá por ali. Vem... Vem a... Arrajada. Não conecta nada. Tem Zé Escudeiro aqui. Tem Zé Escudeiro por aqui. Troca mais uma vez com o cara de escudo anti-motim. Passa o ataque aéreo, não acerta ninguém. Cadê o Zé Escudinho? Escudeiro. Marquei aqui. Escudeiro. Tem o Zé Escudinho. Já peguei mais uma... Uma casinha aqui amarela do meu bingo. Estamos indo bem, hein? Falta o slide cancel. Tem flecha explosiva. Não utilizou a flecha explosiva, né? Mas só tinha o loot ali. Sobe por aqui. Toma bala lá do outro lado. Tenta se esconder o vagabundinho. Loic ST. Puxou o paraquedas. Cai. Agora é refém. Tanto do rapaz que eu estava marcando, quanto do rapaz, o Escudinho, hein? O Zé Tartaruga Ninja. Loic se esconde. Aqui no meio das pedras. Rotaciona. Aqui o canteiro de obras, onde é feito ali a mistura do cimento. Tomou de muito longe. Mais de 110 metros. Aquelas balitas matou no peito. Loic ST. Passa a sua seringuinha. É ressuscitado. Uma conclusão para lá. E tenta evadir-se do perigo. Tenta dar linha dali. Um slide cancel. Rolou slide cancel. Um slide cancel errado? Um slide cancel errado também. Mas eu vou colocar aqui que teve slide cancel. Teve slide cancel. Foi bizarro? Foi. Fez slide cancel. Daqui, ó. Meus parabéns. Que é outra, eu acho que é mais uma bala de sniper, né? Olha a metralhadora para cima dele. Está ali. Tomou de volta! Era o User 68. O User 68 chamado de Easy Pease. Um regimento Easy Pease. Estava de Galil. Sazora. Galil. Usou o Dead Silence também? Eu não tinha visto não. Obrigado. 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 Ele estava usando stun. Esse não está usando stun. Não está usando stun. Só falta o Zorrapel para eu fazer um bingo. Só falta o Zorrapel para eu fazer um bingo, hein? Cara, Galil. Essas horas. Esses dias. O jogador Easy Pease. Na sua tela, o User. Spray. Aí sim, hein? Aquele sprayzinho glorioso. O Zombieslayer tomou bala. Foi eliminado por aqui. User com 11 abates. Triplo Vant contou? Pra Vant? Pra quê? Triplo Vant contou. Belo spray. Belo spray do User. User números taus, hein? Esse sneak de User números taus me dá um certo calafrio na espinha, velho. Um negócio meio ruim. Mas tudo bem. User número tal. Seria o usuário Easy Peasy. User número tal. Vencedor da queda? Jovens mamíferos. Espectadores de espectadores aleatórios. User 68. Transiciona por aqui. Não dá muita ideia para o adversário que estava longe. Fenecona, hein? Fenecona. Gloriosa a Fenec. Geralmente a Fenec ela puxa bastante, hein? Essa Fenec aqui que cravou no peito, meu amigo. Essa aí... Intrigado. Intrigado. Essa Fenec aqui que cravou no peito, meu amigo. Segurou. Galera aqui no chat tá falando. Segurou bem o recuo da Galil e da Fenec. É, vamos continuar observando. Cara, tá foda, hein, esse jogo. Não é nem que eu tô falando que o cara é cheater ou não, mas... A sensação de insegurança que tá reinando nos lobbies de Warzone, né? Aqui ele tá de Vant, né? Então o bom é que, tipo, o wallhack não tem. O cara tá usando Vant. Quem tá de wallhack não usa Vant. Não tem por que usar Vant, mas... A Fenec é uma arma que puxa pra caramba. Sprayzinho na cabine do caminhoneiro. Acaba não acertando no vagabundinho. Desce por ali, marca a Fenec mais uma... Galera, tá puro não. Ô! Né? O pessoal tá lembrando aqui que foi ele que deu a bala a 110 metros ali no nosso... Ô! 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 Ventania! Cassino! Fez jumpshot, né? Fez jumpshot. Cadê o antidoping? Seria o user 6882, 4415. O vencedor desta queda. Tentou fazer o parkour, fez o parkour errado. Tomou da mina do Zecazinha. Entra por aqui o user. Esse user, hein? Meu amigo. É isso aí, né? Tá mandraque. Tá mandraque. Mirou no nada. Puxou aquela mira ali, estranhamente falando. Nossa, é muita mina, velho. Olha lá, dropou o dinheiro. O cara dropou o dinheiro pra ele. Dropou o dinheiro, tipo, venha pegar o dinheiro. Venha, venha pegar o dinheiro. Tem outra mina no banheiro. Tomara que tome um chablau, hein? Foi pego por aqui. Já tomou um leve chablauzinho na escada. Estava marcando o meliante. Estava marcando o meliante. Será que vai descer? Será que não vai? Marca por ali. Recarrega a Fenec de duas balas, ó. Mais uma mina retirada da escada. Correu aqui no aberto. Brother. Brother. Fenec zero recuo, acertando todas as balas. Você me desculpe, velho. Se você usa a Fenec, você sabe que é muito difícil fazer isso. Muito difícil fazer isso. Ainda mais a distância, sim. Enfim. Enfim. O que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Eu só vou zicar, né? Seria o zero vencedor dessa queda. Olha isso. Olha isso. O cara pagou pra não morrer. Ignorou o dinheiro. Ignorou o dinheiro. Mas ignorou era jogada fácil. Jogada certa. Ignorou o dinheiro. Ah, brother. Olha isso. Ah, mandracaço. Mandraque demais. Bom, vamos reportar por Trapaça e deixa a Activision dar uma olhada aí, né? O Godo mandou. Esse aqui tá com doce, hein? Tô falando. Colocou esse banner da maconha. Cheater, confia. É o All e Ime. Galil nem treme, velho. Tá, mas a Galil é de boa. A Galil é de boa de segurar. A Fenec não é de boa, não. A Fenec não é nada de boa. Eu não entendo por que a pessoa teria a M-Bot e usaria Vant, por exemplo. Usaria Vant. Eu acho que não tem a M-Bot. Não tem o All Hack. Não tem por que ter o All Hack. Mas a mira dele tá puxando. A mirinha dele tem um controle de recuo aí que... Tirando o nick de User 6864415, né? Porra. Siga bem caminhoneiro. Siga bem caminhoneiro. Siga bem caminhoneiro. Tá aí, ó. Né? Tá disfarçando? Só se for. Só se for. Abatendo por aqui o seu caminhãozinho. O User 688449. 6865. 696. Já ouviram falar de hardware dos consoles? É absurdo. Tem cheater normal pra console também, tá? Não precisa ser só Marcos, não. Inclusive, esses dias tinha um fazendo live na Twitch, no console, com cheat safadíssimo. Cheat mesmo. Cheat, né? Default dele foi atropelado pelo nosso User sem recuo. Enquanto isso, ele vai dirigindo o seu caminhãozinho por aqui. Um Zé caminhãozinho. Um safado. Passou o míssel, não conseguiu conectar no caminhão. Deveria ter conectado, hein? Explodido. Deveria ter conectado e explodido. Seria o User 688 o vencedor da queda. Acompanhem. Porque acho que estou na tela do vencedor, hein? Um rapaz que não tem recuo nas armas. E que sabe onde estão os adversários. Certamente é o vencedor da queda. Certamente é o vencedor da queda. O User 688. 6866. Um tapa na sua orelha. É agora. Cadê aquele C4 maruto que não aparece? Cadê aquele C4? Cadê aquela mina de proximidade que não aparece nesse Zé caminhãozinho safado? O User 688 passa o ataque aéreo. Passou mais uma vez, não conecta. Ah, User 688. Tomara que você vá para o colo do Tinhoso. E mais um safado aqui no Jeep. É um carrinho de bate-bate. É uma safe final de carrinho de bate-bate. É uma safe final de carrinho de bate-bate. Estaciona por aqui o vagabundinho. Passa o caminhão que não vira tão rápido. Aqui no aberto. Tomou uma termita e um atropelamento também. Era o Bontche. Deve ser gaúcho. O Bontche. Já foi atropelado quatro vivos. Quatro vivos no total. Vai, garoto, User 68. Vai, garoto, User 68. Olha o sequadro. Aí jogou cedo demais. Aí jogou cedo demais, vagabundinho. Aí jogou cedo demais. O vagabundinho estava ali agachado. Só tem três vivos. Somente três vivos. Cadê o sequadro agora? Ah! Explou! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Vai pro inferno, cheater safado! Vai pro inferno, cheater safado! Um contra um. Garcia 21 na sua tela. Agora é a hora da vitória. Garcia 21 é contigo, Garcia 21. Vamos com o vencedor. Vamos com o vencedor. Escreve o seu nome na história do Orzone. Garcia 21, matador de cheater. O Garcia 21, matador de cheater. Olha a M2 por aqui. Rajada na porta. Fechou a porta do meliantezinho. Passou seus coletes. Tem a máscara dourada. Garcia 21, você tem tudo para vencer. Garcia 21, matador de cheater. Não tem o Serjão, matador de onça. Garcia, matador de cheater. Passou pela direita. Puxa a sua grauzinha. Ataca aéreo! Não pode ser! Não, Garcia! Não, Garcia! Não, Garcia! Vitória, Taslander! Mas foda-se que a gente viu um cheater morrendo. Foda-se! Foda-se! Vai pro colo do capeta, cheater nojento! Não vem afobada assim, não! Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv Barra Jogue como Ouro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ouro. Nosso conteúdo é diferente. Conteúdo exclusivo no Instagram e no Instagram.